Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tata. No vídeo de hoje, vim testar com vocês este lançamento de seda, definição intensa. Este produto é ninguém mais, ninguém menos do que aquele Sedabum. Vou colocar a imagem dele aqui pra vocês. Todo Sedabum que já usei, foi uma experiência maravilhosa, definição, maciez, enfim. Em creme de pentear, a seda arrasa muito. Eu gosto de quase todos que eu uso e desse aqui, não espero nada menos. Minha expectativa está altíssima! Se você chegou neste canal agora, aproveita já pra se inscrever. Seja o canal da Vida Crespa Descomplicada. Eu sou a Tata, você pode chegar independente da sua curvatura. Aqui eu faço bastante resenha de produtos capilares, mas também tem várias outras coisas acontecendo por aí. Depois você clica nas playlists aqui abaixo pra ver tudinho. Deixa o like nesse vídeo pro YouTube entregar ele pra mais pessoas. Se inscreve, vou pedir de novo se você não é inscrito. E me segue lá no Instagram, porque por lá o conteúdo é diferente. E por lá eu apareço diariamente, respondendo, conversando com vocês. Tudo pra mim, eu amo! Bora pro vídeo! Sedabum, definição intensa. Promete memorizar sua curvatura por 72 horas. Nova fórmula. Creme de pentear reduzido de 400ml para 350ml. Une a tecnologia pró-curvatura com ingredientes da natureza, como babosa e óleo de abacate. Hum, já gostei, óleo de abacate. Para definir sua curvatura por 72 horas. Ele não contém petrolates, não contém parabenos, não contém silicone e não contém óleo mineral. Ele vem escrito aqui que é pras curvaturas 3ABC. A minha curvatura é 4ABC. Mas não tem problema, porque eu uso qualquer coisa. Definiu, é cheiroso, eu quero. Ele promete deixar os cabelos 72 horas perfumados. A dica de finalização dele aqui é dedo lis, mas eu não vou fazer dedo lis, pois sem tempo, irmão. Bora lá umedecer esse cabelo um pouco mais. Os cremes da seda costumam ser bem consistentes. E aí, quando o creme é mais consistente, no meu cabelo, quanto mais água, melhor. Então, se você tá usando um produto consistente e tá achando, sei lá, que tá dando falsa caspa, não tá cumprindo o que prometeu, tenta usar com mais água. Dicas, dicas, galera, dicas. Toque do meu cabelo não está lá essas coisas, tá? Não tá super macio, enfim. Vamos ver se esse creme aqui vai me ajudar nisso também. Ele promete cachos hidratados. Então, se ele definir e dar uma hidratadinha, dar uma melhorada na textura aqui, vai ser tudo. Bora ver a textura. Eu comprei no mercado, tá, gente? Vou colocar o preço mais ou menos aí pra vocês, mas eu não lembro. Ó, consistente. Do jeito que eu amo. Perfumadão, assim, um cheiro meio doce. O bom dos cremes de pentear da seda é que a fragrância não vai embora rápido, não. Ela fica ali. Vou colocar vocês mais pra perto. Mas essa sensação aqui, ó, eu já consigo sentir um olhinho, um deslizamento bem gostoso. Vou dividir o cabelo em mechas maiores, porque eu não tenho paciência de ficar fazendo assim. Percebi também que meu cabelo não está, assim, tão desembaraçado. Então, eu vou umedecer essa parte aqui e a gente vai observar se o produto ajuda no desembaraço também, tá, ó? Dei uma leve umedecida. Vou pegar essa quantidade de creme. Talvez seja pouco, mas se eu achar que precisa de mais, eu espalho mais. Mas eu acho que não precisa, porque seda rende bastante e esse aqui é bem consistente. Ó, acho que eu vou passar mais, sim. Então, vocês vão falar que eu estou economizando. Não é essa a reputação que eu quero ter, acaso. Agora tá, ó, já enlouvei bastante. Vamos ver se desembaraça bem, ó. Beleza! Delícia, gente. Delícia, gente. Delícia, gente. Estou aqui já, ó, nessa parte final E uma das finalizações mais rápidas, assim, que eu tive Também Isso é muito, muito bom Acho que eu não gastei cinco minutos Eu gostei dele pra desembarassar, tá? Pra desatar os nós e tal Mas é, assim, normal Nada assim, nossa, fez uma diferença no desembarasso, não Eu não tô pegando mechas tão finas, né, galera? Se você quer um desembarasso mais eficiente, mais eficaz Precisa ser em mechas menores Eu quero que o cabelo seque naturalmente Se ele não secar, usarei o secador Mas aí eu conto tudo pra vocês Olhem a caidinha desse cabelo, né? O caimento e tal Eu acho que ele já deu uma melhorada na textura Como eu disse, a textura do meu cabelo tava meio esquisita Acho que ele já deu uma melhorada, assim Coisa leve Mas a gente vai ver mesmo depois que o cabelo estiver seco Eu vou dar aquela chacoalhada pra dar aquela soltada no cabelo Pra ele ir pra onde ele quiser Tá bom? O cabelo do momento é esse Algumas horas passaram E eu tô aqui no sol, ó Pra ver se o cabelo seca E aí as pontas secaram mais Mas o interior ainda tá um pouco molhado Então eu vou ter que usar o secador daqui a pouquinho Então eu vou ter que usar o secador daqui a pouquinho Brasil Vou deixar um vídeo aqui no canal Vai ter um vídeo aqui no canal Acho que já tem, na verdade De como eu dou volume Que é com as xuxinhas Então assim, usei secador Dei volume com as xuxinhas E o cabelo tem definição Então faz usar o nome Definição intensa O que mais que ele promete? Ele promete memorizar sua curvatura por 72 horas Acho que veio aí, hein galera? Eu acho que veio aí O que eu senti no dia que eu finalizei Foi que o cabelo não tinha ficado assim com tanto brilho Sabe? Eu já tive resultados assim Mais interessantes com os próprios produtos da seda E também achei que se você se empolgar um pouquinho vai pesar Igual quase toda seda, tá bom? Então tenha parcimônia É parcimônia? É parcimônia Vai ali medindo Porque senão o seu cabelo vai pesar, tá bom? Ele tem manteiga de karité, é isso? Tem óleo de abacate E o óleo de abacate, o efeito nutritivo você sente E como eu disse no início do vídeo Meu cabelo tava assim um tanto quanto áspero Sabe esse negócio meio... Melhorou demais Geralmente alguns produtos No The Efter o cabelo já tá mais... Crocante, ressecado E esse aqui não É visível, né gente? A definição... Enfim Eu amei, eu amei E por ser assim uma linha de mercado, de farmácia Achei que arrasou Então é isso, ó Seda Boom definição intensa Percebi que define de verdade Se era essa a sua dúvida Aqui está Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha Lembrando que este quadro Resenhas da Vida Real É baseado em primeiras impressões Então foi a primeira vez que usei esse bonitinho Usarei outras vezes E ele vai aparecendo aqui no canal Eu vou comentando nos vídeos de favoritos De tops, de produtos que gostei e que não gostei E também lá no Instagram Então já vai lá me seguir Me comenta aqui abaixo Comenta aqui abaixo se você já usou esse Se você usava o da embalagem antiga Que eu descobri que tenho ali É um dos favoritos da minha mãe E eu também gosto demais, demais E aí eu quero saber Comenta aqui se você já usou Se você ficou com vontade Comenta também pra você jogar pro universo Assim, ó Ah, eu quero usar esse produto Entendeu? E daqui a pouco, quem sabe? Tô zoando Muito obrigada por terem assistido esse vídeo Vocês são icônicos Eu gosto muito de fazer resenha aqui no canal Eu gosto muito de fazer Se você já usou esse produto Comenta aqui abaixo também Pra gente movimentar aí E o vídeo ser entregue Pra mais pessoas aqui no YouTube Não esquece de me seguir lá no Instagram O seu like é importantíssimo Aperte o joinha Não esquece de se inscrever Assista os próximos vídeos aqui no canal Deus abençoe você Você é icônico Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau